E aí, fodeu, meu gás tá acabando. Vambora. Bora, galera. Mais um vídeo, mais uma missãozinha. O nome dessa missão é Alvo Fácil. Nós vamos pegar o caminhão aqui e fazer alguma coisa que eu não sei ainda. Mas eu não posso ser o motorista, porque já pegaram. Não, a gente vai entrar na traseira hoje. Deixa eu ter operações aqui, ó. Eita. Vambora. Vambora. Quinho, quinho no comando, quinho, quinho na... Quantas rodas tem essa porra? Nós estamos surveillando esses atores por dias em essa coisa. Vamos lá, hein. Vamos cortar um caminho por esse morro aí? Não, não. Não invente. Não invente aqui. Você tá de carreta, você não tá de moto não, porra. É um caminho por você. Já dirigiu mal. Se cortar ainda, fodeu. Ah, não. Um caça que estava passando ali, defenda o centro de operações, por enquanto nada, por enquanto é tudo tranquilo, tem um aqui na esquerda, cara, tinha que vir três aqui atrás, velho, o golfinho não tinha que estar aí na frente, mano, o que não faz nem sentido ele estar lá na frente, é, ô golfinho, desce aí, vem pra cá, mano, para o carro aí, explodir, aí vai, explode, continua, 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 vai, 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 aí trolou golfinho, vai aqui atrás também, fodeu, fodeu, como é que está a vida? Tá tranquilo Agora entendi por que o alvo travado Então vamos embora, acho que dá pra ir assim Eu tô matando todo mundo que tá aparecendo aqui na frente O que é isso, velho? Não tem nada pra mim aqui Eu tô aqui olhando pro céu Mudei de cadeira O que você tá fazendo, Quinho? Muito carro na frente dele Tem muito carro na frente Tô tentando tirar aqui, os caras mas tá foda O helicóptero de Liberty City Para reiterar, não pareça até que eu encontre um jeito de proteger você dessa ordinação Eu tô ficando perto de uma solução aqui Continue a ir e permanece em um pedaço Jato, eu não consigo atirar neles mesmo Você está fazendo bem O driver, mantenha seu chão no gás O resto de vocês, mantenha a defesa Para a defesa Não, para a defesa É isso, isso é isso Stay em frente Põe seu chão no gás Meu Deus, morto Meu Deus, morto Porra Essa daqui tá bem, 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 né Calma, difícil, tá tão tranquilo Tá dando até sono É, esse centro de operações é muito forte, né, velho Tá dando tanto sono já Não tô conseguindo acertar o helicóptero que tá aqui do lado não Se ele vier pra frente, ele toma Olha lá, a mira não sobe mais Eita, eita Poste indestrutível Poste de madeira, né É Vai, Quinho, vai, Quinho Não bate, não E aí, fi Driftiquinho, rapaz Driftiquinho Caraca, mano O tiro não tá indo nele Tá explodindo antes O que andam eles agora? Aê, agora você pode parar aqui Vamos embora, vamos embora, vamos embora É, essa missão aqui, né, foi pra dormir, né Foi pra dar um pouquinho de... Tranquilazinha, né I think that was the last one Good work You can bring it in now Quinho? Não cai no mar não, Quinho, pelo amor de Deus Entendi onde é que ele tá indo Emoção, mais uma emoção, pô Então tá Terminamos Terminamos Mais uma É, foi muito fácil, né, gente Essa daqui foi É pra dormir, né Deu voltar a dormir nessa aqui Mas é isso aí Deixa seu like Ativa o sininho Né E se você não segue a gente na Twitch A gente grava esses vídeos ao vivo na Twitch Muito obrigado Valeu Falou E até mais Fui E aí E aí